Lá na cachoeira Quero me perder no seu olhar No seu olhar, no seu De qualquer maneira Nossos corpos querem se molhar Todo mundo sabe, eu sou um cara romântico Um músico mágico, místico, múltiplo, quântico Átomos lindos transam à beira do precipício Enquanto explodem os fogos da razão e do artifício Lá na cachoeira Quero me perder no seu olhar Luzes na clareira Brilham para nos incendiar Todo mundo sabe, eu sou um cara romântico Músico mágico, místico, lúdico, quântico Átomos lindos transam à beira do precipício Enquanto explodem os fogos da razão e do artifício Lá na cachoeira Estrapulando o sistema solar Tchurururu Invadindo cercas e fronteiras No metaverso do seu avatar Lá na cachoeira Lá na cachoeira Quero me perder no seu olhar No seu olhar No seu olhar Nossos corpos querem se molhar Tchurururu Brilhão para nos incendiar Quero te levar Para namorar Para namorar Quero te levar Para namorar Lá na cachoeira Quero me perder no seu olhar Uuuuuh